Mas se você for um salão de bandas, se você for um salão de bandas, se você for um salão de bandas, se você for um salão de bandas. Olá, eu sou o sabonete. Hora de tomar banho. Oh, os bobinhos dele. Ah, eu sou o Markkami. Um dos hobbies do sabonete é... Eu sou muito sexy pelo meu amor. Eu sou muito sexy pelo meu amor. Olá, eu sou o sabonete. Hora de tomar banho. Mestre, eu estou indo. Sim, bíceps. Hum, tão delicioso. Mestre! Quê? Oh, Deus!